Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, esse é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, o Ministério Avivado de Jesus. O textual está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14, e está escrito assim, Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Verdade prática, o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 22. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Segundo, explicar a importância da oração no Ministério de Jesus Cristo. E terceiro, conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. Comigo, o professor Joás, nós estamos na quarta lição deste trimestre, e parece que essa lição de número 4 é a sequência da lição anterior, a lição de número 3, o avivamento do Novo Testamento. Nós falamos muito bem, frisamos muito bem, que todo o ministério avivado, toda a ação do Espírito Santo veio depois do advento e do nascimento de Jesus, da vinda da encarnação, da vida, paixão e obra de Jesus, morte e ressurreição. Então, depois de tudo isso aí, a gente vê um marco mesmo no quesito avivamento. A gente pode até falar, como tudo na história, antes de Cristo e depois de Cristo. Isso foi um diferencial enorme. Hoje nós vamos falar especificamente do Ministério avivado de Jesus. Uma baita lição, né, professor? Jesus é o nosso maior paradigma. Ele é qualquer situação, método, exemplar que você queira, você encontra em Cristo. Ele é nosso parâmetro de excelência maior. Então, no quesito avivamento, não podia ser diferente. Se a gente quer um modelo de avivamento, um modelo de pessoa avivada, de homem avivado, cheio do Espírito, a gente olha para ele primeiro. Então, essa lição, você vê que o comentarista gastou três lições para fazer uma espécie de introdução. E aí a gente tem a impressão de que o tema vai começar a se desdobrar mesmo a partir daqui, dessa lição quatro. E aí ele começa justamente pela pessoa de Cristo. Esse foi o homem mais avivado da história, né? A gente não pode esquecer que ele é um homem, né? E assim, avivado nesse nível, a gente vê outros homens avivados depois de Cristo, mas ele é o parâmetro maior, ele é o maior paradigma, o maior exemplo. Os apóstolos repetiam isso e Pedro deixou isso registrado, né? Que ele deixou nos exemplos em tudo, né? Para que a gente seguisse os passos dele, né? Então, no que diz respeito ao avivamento, ele é o maior exemplo que a gente tem também. Bom, professor, nós vamos falar dessa lição de número quatro aí. Essa lição é dividida em capítulos, né? A gente sabe disso muito bem. Mas para quem tem em casa, é muito bom a gente sempre falar isso, né? Que está nos acompanhando. O primeiro capítulo, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Depois nós vamos trabalhar o segundo capítulo, Jesus e a oração em seu ministério. E por fim, nós vamos falar uma vida na unção do Espírito. A introdução da nossa lição, nós já vamos começar por aqui e vamos discutir nesse assunto maravilhoso. Jesus iniciou seu ministério na Galiléia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. Nessa lição, veremos o impacto do ministério do Senhor Jesus sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus que está ali impulsionando a pregação do Evangelho no ministério de Jesus, no ministério da igreja e até mesmo nos dias atuais. Isso aí a gente não pode esquecer. Outra coisa é que Jesus começou seu ministério de forma simples, isso foi ganhando proporção. Isso me encanta, viu professor? A gente vê, Lucas demonstra isso no seu Evangelho, aqui a leitura está no capítulo 4. A gente vê que logo após o batismo de Jesus, começa uma ação do Espírito Santo na vida dele que impulsiona tudo o que vai acontecer durante o seu ministério. Ele não vai escolher discípulos, escolher apóstolos, Ele não vai fazer sinais, maravilhas, sem a atuação do Espírito Santo. Tudo o que Ele fez foi movido pelo Espírito Santo. Inclusive, a gente vai ver durante a lição aspectos como a tentação no deserto, todas as coisas, os fatos importantes do ministério de Jesus, Ele contou com o mover do Espírito para que aquelas coisas acontecessem. E assim, a gente vê aqui no capítulo 4, que impulsionado pelo Espírito, até na pregação, fazendo sinais, curas milagrosas, e aqui no capítulo 4, ele impulsionado pelo Espírito, traz um discurso que demonstra autoridade, que mostra um diferencial em relação aos religiosos da época, e um certo ponto do capítulo, lá no finalzinho, verso 28, por ali, a multidão vai contra o Senhor Jesus, e eles querem lançá-lo do alto de um monte, mas Ele passa no meio deles e vai embora. E você vê no mesmo texto, fama e perseguição. E você vê que essa fama foi impulsionada pelo Espírito Santo também, o nome de Jesus correu todos aqueles derredores ali, porque Ele foi movido pelo Espírito. Então, sem o Espírito Santo, o ministério dEle seria algo muito diferente. Ele, homem que era, precisava contar com esse mover do Espírito Santo, precisava ser um pregador avivado, um evangelista avivado, que foi pelo mover do Espírito Santo. E a gente vê aí a pessoa do Espírito Santo, você vê a obra do Espírito Santo. Só lembrando, professor, que muita gente menospreza essa ação do Espírito Santo, achando que Ele é um ser, um ser qualquer. Mas é bom lembrar que o Espírito Santo é Deus, Ele faz parte daquela junção ali que a gente chama, não está escrito isso na Bíblia, mas da trindade. Os católicos usam muito bem essa expressão, a Santíssima Trindade. Eu gosto dessa expressão em tom de respeito, de reverência, e não tem diferença nenhuma em um dos três. Os três se tornam um, o próprio Jesus falou isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas distintas, mas da mesma subsistência, da mesma substância, da mesma essência, da mesma natureza, não tem diferença nenhuma. E o Espírito Santo, sendo Deus, impulsionou o ministério do terreno de Jesus. Isso é maravilhoso. Vamos lá, Jesus é a pessoa do Espírito Santo, nós estamos falando tanto do Espírito Santo, tem um livro muito bom, a gente sempre dá uns insights aqui sobre o livro, Francis Chen, o Deus Esquecido, é muito legal a gente falar sobre o Espírito Santo, e a gente tem essa conotação aí de um esquecimento, quando a gente fala do Espírito Santo. Esse livro é uma hora muito boa, tá? Eu li ele bem recente, é um livro muito bom, que vai trazer aí uma lembrança muito boa, um reavivamento aí sobre o Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo na vida de Jesus, nós falamos aqui no nascimento, no batismo e na tentação. Vamos só falar aqui, professor, se a gente for ler aqui, nós não vamos conseguir ler tudo aqui. Mas no nascimento o anjo Gabriel deu a notícia a Maria, e falou, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que dete-á de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que anúncio desse anjo, mensageiro de Deus, e falar que descerá sobre ela o Espírito Santo. Isso mostra o mover do Espírito no ministério terreno de Jesus, desde o começo, né? Ele subsistindo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e foi se diminuindo, se diminuindo. Então, na encarnação, ele é Deus em natureza, naturalmente, porque a essência das coisas, seja qual coisa for, não muda, não tem como mudar. Então, essencialmente, ele é Deus. Mas na encarnação, ele se tornou menor. Ele decidiu assim, ele escolheu ser assim, menor. E foi se diminuindo, se diminuindo, e a gente vê logo na concepção, pelo anúncio do anjo aí, que diz como que aconteceria, mas como eu, sendo moça virgem, não conheci varão, como que eu vou conceber? Vai acontecer assim, o Espírito Santo vai vir sobre você e vai te envolver, e você vai conceber. Então, a gente já vê logo no nascimento, o mover do Espírito Santo no ministério de Jesus. Professor, e eu quero aqui tratar de um assunto que é muito pouco falado no nosso meio, muito pouco falado desse tom que eu vou falar. Há muitas críticas, eu já vi muitas críticas, sobre o ministério de Maria, a irmã Maria. A irmã Maria realmente foi uma santa mulher de Deus, e a gente não pode esquecer disso de jeito nenhum. Dela, através dela, nasceu Jesus, o nosso Salvador. Olha, olha a saudação de Gabriel aí. Salve a Graciada. A Graciada. Chamou ela de alguém que recebeu muita graça de Deus. Não é alguém que dispensa graça, é alguém que recebeu muita graça. e é uma santa mulher de todas as mulheres do planeta na época. Essa foi a moça escolhida para ter no seu ventre o Salvador do mundo. Eu gosto de destacar isso, porque eu já ouvi tanta asneira, tanta besteira, que isso acaba ofendendo pessoas. É claro que se a gente lê os evangelhos, Maria sempre apontava para Cristo. Cristo é o Salvador. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Mas a Maria foi uma santa mulher de Deus, uma mulher irrepreensível, de um caráter irrepreensível, um caráter ilibado, e que através dela nasceu o nosso Salvador. Então a gente não pode desprezar esse agir de Deus na vida da Maria, não. O primeiro registro de evangelismo na Escritura, no ministério de Jesus, vem de Maria. Façam tudo o que Ele vos disser. Exatamente. É o primeiro registro de evangelismo, evangelismo pessoal, principalmente. E ela tinha essa postura durante toda a vida de Jesus. Na infância dele a gente já vê essa postura nela. Antes dele nascer, o anjo falou, ó, o menino, ela já guardou aquilo no coração. E depois os pastores vieram, nós vimos anjos e tal, falaram assim, aconteceu assim. Aí o evangelista registra que ela guardava isso no coração. Então sempre que o assunto era Jesus, ela guardava no coração. e com certeza quando chegou a hora de colocar isso para fora, os evangelistas não teriam esses registros sem uma testemunha de alguém que viveu o fato. E com certeza ela foi uma testemunha chave no registro dos evangelhos. Eu gosto quando você fala isso, professor, e a gente vai falando dos evangelhos, por mais que a gente gaste um tempo aqui, mas isso é muito bom, fica muito claro, fica muito explicado. Lucas, por exemplo, quando vai escrever o seu evangelho, ele busca provas e busca detalhes minuciosos sobre a vida, a obra de Jesus, sobre o que ele fez. E ele fala que foi atrás desses testemunhos que estavam vivos até o momento. Muitos já tinham descansado, mas muitos estavam vivos. Então se a gente ler o primeiro capítulo de Lucas, eu até convido os nossos irmãos, amigos, que estão sempre com a gente e lêem o primeiro capítulo de Lucas ali, para entender de onde partiu essa ideia do evangelho, e vai bater certinho com o que você acabou de falar. Ele foi atrás de testemunha, ele não simplesmente ouviu e escreveu, não. Ele foi lá, pesquisou, isso aqui aconteceu mesmo, como aconteceu. Então foi muito importante isso aí. E Lucas registra o mover do Espírito em todo esse processo. Exatamente. Ele não só, não só na concepção, na vida de Maria, que chamava, na verdade, chamava Miriam, ela, na concepção, você vê quando a Isabel vem visitá-la, você vê que as duas são cheias do Espírito Santo na hora de uma saudação, na saudação xalão. Aí Isabel foi cheia do Espírito Santo, compôs cânticos espirituais, Maria compõe um cântico, aquele Magnificat, logo no anúncio aí que a gente está falando. Então você vê o mover do Espírito Santo nessas pessoas, no primeiro Natal aí, na vida de outras pessoas que estão ali, um sacerdote no templo, pastores lá em Belém, você vê o mover do Espírito Santo naquela região ali, porque o Messias vai chegar. E aí tem uma profetisa, viúva, que é cheia do Espírito Santo também, tem um sacerdote que recebe também o Espírito Santo, e ele se alegra quando recebe o menino, quando apresenta o menino e fala, agora o Senhor pode despedir o Seu servo em paz. Meus olhos viram a salvação. Então o mover do Espírito é muito lindo no registro de Lucas, do primeiro Natal. Então você vê como que a obra do Espírito na pessoa de Jesus foi essencial desde o começo, desde o começo da história. Ó professor, nós falamos aqui, nós falamos aqui desse mover do Espírito Santo na vida de Isabel, Maria, Simeão, Ana, os pastores que foram visitar, o próprio rei Heróides e tantas outras pessoas. Mas o centro de tudo continua sendo Jesus. Foi por causa dele que tudo isso aconteceu. Esse mover todo é porque o Messias está nascendo. Exatamente, por causa dele. Então isso continua até hoje. O centro de tudo é Jesus. Todos nós, inclusive todos os nomes que nós já citamos aqui, dependemos da graça dele. É por causa dele que as coisas acontecem, e não por nossa causa. Isso é lição para nós também, porque nós já falamos em outras lições, de um formalismo que tem nos assombrado, eu digo nos assombrado, nós aqui é a igreja dos nossos dias, de forma geral. Esse formalismo, essa paixão pelo método, pela forma, e aí a gente se esquece do essencial, que é o mover do Espírito. A igreja não cresceu de outro jeito, não cresceu com o método, com formas. O método era oração, jejum e palavra. Esse é o método. Muito bom. O Espírito Santo também agiu no batismo e na tentação. Eu já vi crente falando que Jesus foi levado pelo diabo, foi se a gente não conhece Bíblia. Está escrito em Lucas 4, também em Mateus capítulo 4, que Jesus foi levado pelo Espírito, lá para o deserto para ser tentado. Faz parte da vida humana de Jesus. Ali só estava mostrando a natureza humana de Jesus, e a natureza divina, mas o deserto, a tentação, aquilo ali teve um propósito. Mas antes um pouquinho, professor, no batismo, a gente vê também a ação do Espírito Santo. João Batista vai batizar Jesus, e o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, e ouve-se uma voz no céu, esse é meu filho amado, em quem me compraso. Mais uma vez, nós vemos as três pessoas distintas ali. E a ação do Espírito Santo e João batizando Jesus. E a gente vê tudo isso aí bem nítido. Os evangelhos são muito claros nisso aí. O evangelista Mateus faz esse registro aí da manifestação da trindade no batismo. E isso é bonito demais também. Você vê que a partir daí, logo que terminou esse evento do batismo, que o Espírito Santo, o evangelista registra, que veio nessa forma, com um corpo de pomba, veio nessa forma corporal, o Espírito Santo veio e desceu sobre ele, veio sobre ele, sobre o filho. E a voz do Pai falou que esse aí é o meu filho. E logo depois, para que se cumprisse as escrituras, depois do batismo, esse mesmo Espírito leva ele ao deserto para ser tentado. E no deserto, porque está cheio do Espírito Santo, porque está cheio da palavra também, ele vence toda a tentação. E isso aí a gente vê o agir do Espírito na vida de uma pessoa realmente avivada. Uma pessoa realmente avivada, cheia do Espírito, vai estar cheia da palavra também. Porque as palavras dele são vida, são Espírito e vida. Quem andava perto dele costumeiramente dizia isso. Essas palavras vêm da boca de um apóstolo. Para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então as palavras dele são Espírito e vida. Então é um homem verdadeiramente avivado, não vai ter dúvida, não vai estar cocheando entre dois pensamentos no que diz respeito à Escritura. Ele tem convicção, certeza do que está escrito. Ele entende, sabe interpretar o texto. Porque ele tem aquele que inspirou o texto dentro dele. Então essa pessoa verdadeiramente avivada vai ter a verdade da palavra. Muito bom. Bom, professor, nós falamos aqui no batismo e a gente vê uma importância enorme desse batismo. Agora na tentação, e a gente encerra aqui. É algo assim, bem, nós já falamos muito disso. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado. E Jesus foi tentado nas três dimensões, corpo, alma e Espírito. No corpo ele teve fome, na alma ele foi tentado e empulado para o Espírito, para tentar a Deus. E no Espírito, se prostrado aqui me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui que isso é meu. E nas três tentações, o Espírito Santo condicionou Jesus, nós estamos falando da natureza humana, a vencer o diabo. Jesus venceu o diabo como homem, sendo Deus. Para alguns parece ser meio complexo entender isso aí. Mas Jesus não deixou de ser Deus em hipótese alguma, nem um milésimo de segundo. Mas ele venceu o diabo como homem. As tentações que todos nós passamos, na carne, nos olhos, na soberba. Sim, sim. Todas essas tentações, ele passou ali no deserto e ele venceu todas, pelo poder da palavra e porque estava impulsionado pelo Espírito. Professor, dá uma segurada aí que nós vamos voltar nesse assunto aí no próximo bloco. Segura aí. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição que eu acredito está somando muito para mim, para o professor Joás e acredito para você também. voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje você está no quadro de lições bíblicas. Nós estamos falando da lição de número 4, o Ministério Avivado de Jesus. Só dando uma recapitulada aqui bem rapidinho, nós estamos na quarta lição, na primeira nós falamos do avivamento espiritual, a segunda falamos do avivamento do Antigo Testamento, a terceira no Novo Testamento e hoje nós estamos falando do Ministério Avivado de Jesus. Professor, nós encerramos aqui no bloco anterior falando da tentação. Agora nós vamos falar especificamente do Espírito Santo no Ministério de Jesus. E a gente vai falar desse tópico aqui, como o Espírito Santo agiu na vida de Jesus, tendo assim um ponto, como é que eu vou te falar, conduzindo Jesus para as coisas espirituais e principalmente para uma vida de oração. Jesus com cerca de 30 anos começou o seu ministério terreno, depois de voltar do monte da tentação no deserto da Judéia para a Galiléia, ou pela Galiléia. A leitura bíblica dessa lição de hoje mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres. E aqui nós vemos aqui, professor, que cumpriu aquele texto de Isaías 60 e 61, dentre muitos outros, né? Mas principalmente o 61, né? Esse que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque me ungiu para evangelizar os pobres, a pôr em liberdade dos cativos, a dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É impressionante isso, como o Espírito Santo conduziu Jesus para essas fases da vida dele. E eu quero destacar um negócio aqui, professor, no tempo certo. Alguém pode perguntar assim, por que 30 anos? Tem uma explicação para isso, não tem? Geralmente, a explicação mais comum é de que um ministério sacerdotal ou profético em Israel começava nessa idade, nesse período. Começava assim, com toda a sua força, puljança, começava nesse período. Então, é a explicação que a gente tem mais comum aí dos estudiosos, né? Mas é uma pergunta boa. Por quê, né? O que eu fico pensando é o seguinte, professor. Como as leis de hoje se adaptam a algo que já existiu? Já existe, né? Não há nada novo debaixo do sol. A gente sabe disso. Mas interessante que hoje, para qualquer pessoa ser um presidente da República, hoje, ele precisa ter pelo menos 35 anos. Abaixo disso, você não pode. Para ser um deputado, tem uma certa idade também, deputado federal. Com o Ministério de Jesus, qualquer ministério, você já falou muito bem aí, a linha mais aceita, vamos falar assim, que tem um maior índice de apoio, é exatamente isso, que o ministério sacerdotal, ele iniciava aos 30 anos. Eu estou dizendo assim, de ministração, porque a preparação vem desde o nascimento. E foi o que aconteceu com Jesus. Desde o nascimento, ele foi preparado. Desde a apresentação lá, já é separado, né? Exatamente. Muito bom isso aí. Professor, vamos falar um pouquinho da vida de Jesus, a vida de oração de Jesus no seu ministério? Vamos lá. Vamos lá. Ponto 1 e 2 aí, o valor da oração e uma vida de oração. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões dos Evangelhos. A primeira em Mateus 6, de 9 a 13, e a segunda em Lucas 11, de 2 a 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali a oração do Pai Nosso, não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como Pai Nosso. Santifica o nome dele, santifica, e claro que o nome dele, o nome de Deus, deseja a vinda do reino e anela por vir à vontade de Deus. A cada dia na dependência do Senhor. Dá-nos o pão nosso, confessa os pecados e pede perdão. Ela suplica por proteção de Deus, e finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Está muito claro, viu, professor? Tem um resumo aí, dos versos 5 ao 9, de Mateus 6. Muito bom, perfeito isso aqui. A oração modelo, porque quando o Senhor fala orareis assim, dessa forma, conforme esse modelo, ela contempla todos esses aspectos aqui. reconhecer a paternidade, reconhecer que essa paternidade não é exclusiva e individual. Ele é Pai, mas Ele é Pai Nosso. Ela santifica, essa pessoa santifica o nome de Deus. Ela clama pela manifestação do reino e termina aí com essa doxologia, que é a adoração a quem é devido, respeito, a honra a quem é devido. E a provisão, o clamor pela provisão, pela vontade de Deus. Então é uma oração. Quem ora o Pai Nosso, ora bem. E é preciso fazer isso com entendimento. Ele expressa isso no mesmo texto que ele fala da oração modelo. Não usem divãs repetições como fazem os pagãos. Então é um modelo que não é para você pegar e ficar repetindo, repetindo. Não, é para ser feito com entendimento. Ele está dando um modelo. Ora de acordo com esse modelo, você ora bem. Isso é muito bom. Professor, a gente sempre fala disso, desse modelo de oração. Sempre quando nós chegarmos diante de Deus, nós precisamos ter essa consciência aqui, que Deus é o nosso Pai, que Deus é o nosso Criador e que nós dependemos dele em tudo na nossa vida. Nós desejamos a vinda do reino dele para nós, nós somos dependentes da manutenção dele, da sustentação dele em nós, o pão nosso cada dia nos dá hoje. E nós somos dependentes dele também em muitos livramentos. A gente sabe disso. Sem Deus nós não somos ninguém. Então é esse modelo de oração. Agora, professor, em quando devemos orar? Quanto tempo nós devemos orar? É uma vida inteira. Está escrito aí no segundo ponto. Uma vida inteira de oração. Jesus orou para tudo, em todas as ocasiões. Ele não tomou nenhuma decisão importante sem orar primeiro. ou durante? Eu me esqueci agora qual o autor que falou essa frase, mas ele falou o seguinte, se durante 40 anos da minha vida eu orar e as minhas orações não forem respondidas, já valeu a pena, porque eu fiquei mais perto de Deus. Pois é. Esse é o sentido. Me fugiu agora quem foi o autor dessa frase. É um dos grandes teólogos aí que a gente está sempre citando no livro dele aí, mas me fugiu agora. Depois que... Até uma oportunidade. Quem souber disso aí, fica aí uma enquete, deixa aqui nos comentários aqui, e vai ser bom. Sobre a oração do Pai Nosso, Deus nos deu a graça de escrever sobre o Sermão do Monte. No segundo livro, a gente faz uma exegese bem extensa sobre essa parte do capítulo 6. No segundo livro lá, a gente já lançou o primeiro, Alegria, o segundo é Comunhão, e tem um comentário lá sobre o Pai Nosso, com comentário exegético, verso por verso, palavra por palavra, e eu acho que vale a pena. Se não fosse eu que tivesse escrito, eu gostaria de ler. Então deixa eu fazer um negócio aqui. O professor Joás acabou de falar isso aqui, eu tenho o maior prazer de falar isso, estou aproveitando essa oportunidade para falar de dois livros que ele escreveu. Ele está falando do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. No primeiro ele dedicou ao capítulo 5, no segundo ele dedicou ao capítulo 6, e ele falou muita coisa boa. Já tive o prazer de ler esse livro, está comigo lá, e eu já o li, muito bom mesmo. Recomendo a leitura também. Bom, se tratando de uma vida de oração, professor, o próprio Jesus nos deu esse exemplo que a gente vê isso no primeiro momento que os evangelistas registram. Vamos falar do ministério dele. Vamos falar do ministério dele. Quando ele é batizado, pouco tempo depois ele vai para o deserto para ser tentado, volta e começa o seu ministério na escolha dos discípulos. Só para escolher os discípulos, ele passou a noite inteira em oração. Escolhendo os quatro primeiros discípulos ali, pelo menos é o registro que a gente tem nos evangelhos ali, os quatro primeiros ali, ele passou a noite inteira em oração, pedindo a Deus, orando, intercedendo, e depois ele vai. Agora, professor, um negócio que, assim, como homem, eu fico indignado com algumas colocações que a gente ouve hoje. Foi até bom ter lembrado isso aqui. Jesus passou a noite inteira em oração. Com certeza ele teve fome, teve sono, cansaço. Mas no outro dia, cedo, a Bíblia registra que ele foi dormir. Ele desceu do monte e foi dormir? Desceu do monte, foi trabalhar, né? Exerceu o seu ministério. Jesus parece que não parava, né? É por isso que você vê, às vezes, um registro como ele dormindo na popa do barco, né? No meio de uma tempestade enorme, porque uma hora o cansaço chega, né? Mas Jesus, se não fosse a própria constituição corporal, talvez ele nem dormiria, né? Mas como ele era homem, preso a um corpo humano, se não fosse isso, ele estaria 24 horas em oração, né? E constante atividade ministerial. Então a oração tem um papel muito importante na vida de todo cristão, né? Você consegue observar um ministério bem sucedido sem oração, professor? Difícil, né? Difícil. É porque a gente acaba se conformando com o nosso estilo de vida e a gente se habitua fácil com muitas coisas e a gente acaba vou orar quando tiver tempo, né? E aí acaba que esse tempo não existe, né? O tempo a gente constrói, né? Com uma agenda bem aplicada, né? Bem pensada. Então a gente tem que criar tempo para ter... É lógico, a oração deve ser algo constante, mas é muito bom fazer o que Jesus fez, né? Se retirar do mundo, se retirar do meio das pessoas, da correria, né? Do trabalho, ir para um lugar isolado e estar em particular com Deus e passar um tempo, né? Esse tempo, só a pessoa e Deus, né? Só o orante e Deus, né? E passar um tempo aí de diálogo, né? Em oração. Isso aí é muito importante, né? Já vi cada uma das ideias aqui, professor. Assim, nesse mundo tão corrido que nós estamos vivendo, quase a gente não tem tempo de fazer dez minutos, tirar dez minutos de oração. E eu fico pensando assim, será que não é essa a causa de todos os males que nós temos vivido ultimamente? Desse egocentrismo, dessa vida de desespero, dessa ganância por recursos, desse desespero por poder, por status. será que nós estamos perdendo o nosso foco como cristão e dedicando a coisas, vamos colocar aí, que está lá em terceiro, quarto plano e substituindo isso aí por uma vida tão santa, tão dedicada à oração. Isso me põe para pensar muita coisa, tá? Como cristão. Nós vivemos um tempo de muitas distrações, né? Há muitas distrações. E aí é praticamente impossível que essas distrações, essas ferramentas que nos distraem, é praticamente impossível que elas não se infiltrem no corpo de Cristo, no meio das comunidades cristãs. E essas distrações têm se infiltrado. Nós vemos aí uma teologia coaching em plena expansão. está aí no topo, na crista. E muitas pessoas afluindo para isso, como se esse fosse o método de ouro. E assim, nada disso tem valor se não tiver esse avivamento do qual nós estamos falando. Se não tiver vida com Deus, vida de oração, de busca pela presença, não adianta esses métodos, essas hipnoses indiretas que coaching é um nome bonitinho para hipnose indireta. É um método que o hipnotiza sem a pessoa saber que está sendo hipnotizado. É só buscar literatura. Existe boa literatura na internet sobre isso. O próprio pastor Elinaldo Renovato, nosso comentarista, fala disso no livro dele, sobre esse assunto. Então, a igreja não pode entrar nessa onda. Mais uma distração da moda. Daqui a pouco vai vir outra moda, mas a igreja tem que parar de se distrair e permanecer no que é essencial, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, a ajuda aos necessitados. A igreja tem que voltar a focar no que realmente importa. E aí, esse avivamento que a gente tanto espera vai acontecer. Eu ri aqui quando você falou do coach, porque eu lembrei de uma frase bem recente agora do pastor Cidas Malafaia, mas fazendo uma crítica dura mesmo e apresentando a solução. O bom de quem faz uma crítica é apresentar a solução também. falando que os coaches estão tomando os lugares e os pastores estão editando o que um líder espiritual deve fazer. Isso está errado. Na verdade, nós não dependemos de mensagem de alta ajuda. Precisamos. Nós dependemos mesmo da mensagem do alto. É diferente da mensagem de alta ajuda e de ajuda do alto. É diferente disso aí. Tem um papel fundamental, importante na sociedade, no treinamento, mas isso não pode substituir aquilo que é espiritual. Eu não posso deixar de orar em função da mensagem de alta ajuda. Essas coisas não podem se tornar, tomar o lugar do que é essencial. Exatamente. Uma vida na unção do Espírito. Como referimos a uma vida de serviço sobre a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Bom, ponto 1 aí, a unção do Espírito Santo no obreiro e a unção do Espírito Santo no crente. Nós não vamos ler, mas citar isso aqui. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo a música cristã. Por isso, é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Isso é perigoso. Nós acertamos isso agora há pouco aí. Se nós não tivermos na direção, na unção do Espírito Santo, os nossos cultos vão virar cultos formais, vão virar cultos engessados e não é isso, não é essa a obra do Espírito Santo. Estou falando na vida do obreiro. E na vida do crente, viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É impressionante isso aqui, professor. Como que nós precisamos desse tempo e desse direcionamento do Espírito Santo? Senão nós vamos cair no formalismo mesmo. Existe unção para quê? A primeira coisa que a gente pensa quando fala de unção é unção para quê? Se você voltar lá no passado, no Antigo Testamento, por que que os sacerdotes ungiam pessoas? Ungiam para trabalhar. O sujeito vai governar uma nação inteira. Aí o sacerdote vai lá, derrama o óleo sobre a cabeça dele. Naquele momento, o Espírito vem sobre aquele rei para que ele tenha sabedoria para governar. Pelo menos, essa deveria ser a regra. Quando Samuel ungiu Saúl, o Espírito veio sobre Saúl. Ele precisava ser constante, ele precisava seguir as mesmas coisas que a gente precisa seguir. Não extinguir o Espírito, não apagar o Espírito. E parece que não fez isso. depois, esse mesmo sacerdote unge Davi. Para quê? Para ter sabedoria, para governar. Para ser um rei capaz, sábio. Ele precisava do Espírito Santo para isso. Então, a unção era um símbolo da capacitação pelo Espírito para trabalhar. por que Bezalel foi ungido? Para produzir arte. Para produzir arte para a casa de Deus. Então, hoje em dia, a coisa pode tomar uma proporção que alguém pode pensar que não precisa de unção mais. Ministrar louvor um bom músico com uma boa capacidade musical, que entende de harmonia, de ritmo, que tem um bom ouvido, que tem uma sabedoria para essa arte, que é uma das mais nobres. Não preciso de unção, eu sei fazer. Não preciso nem de ensaio. Para quê? Isso é tipo Romário, treinar para quê? Eu já sei o que fazer. Então, a gente pode pensar assim e a gente tem pensado assim. Muita gente está substituindo a unção pelo método. Ah, mas eu falo bem, eu tenho uma boa oratória. Unção para quê? Eu pego o texto, decoro, escrevo o que eu tenho que falar e eu tenho uma boa oratória, eu falo bem, eu vou discursar e a igreja vai vibrar. A gente tem feito isso, a gente pode cair nesse formalismo e a gente tem caído nisso. A gente tem se afastado do que realmente é essencial. Quem prega, pregue com eloquência, mas pregue com unção. Quem ensina, faça o mesmo. Quem ministra música ou qualquer outra arte na casa de Deus, faça com a unção do Espírito. Vai produzir o efeito que precisa produzir. porque sem isso, sem o mover do Espírito, é algo simplesmente formal e não produz o efeito de avivamento, de mudança de vida, de pessoas mais cheias da vida de Deus. E para que isso aconteça, precisa ter a unção. E a unção não é para eu ficar bem, para eu ter um bom nome, uma boa reputação. A unção é para eu servir outras pessoas. É importante dizer isso também. É unção para quê? Para trabalhar. Verdade. Porque senão vai virar um troféuzinho, uma estrelinha. Isso é muito ruim. Bom, professor, acho que nós cumprimos o nosso objetivo de hoje aqui, falando desse ministério avivado de Jesus e ao nosso modelo, ao nosso exemplo. Que nós sigamos esse mesmo exemplo de Jesus e deixemos a nossa vida ser ungida e direcionada pelo Espírito Santo. Obrigado por hoje. Nós queremos encerrar o nosso programa de hoje aqui, a nossa lição, o nosso comentário e voltaremos na próxima semana se Deus nos permitir. Até lá. Muito obrigado pela companhia e que Deus te abençoe. e que Deus te abençoe. Transcrição e Legendas Pedro Negri